O ministro Paulo Guedes volta a defender os tributos sobre a movimentação financeira. Afonso Marangoni. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta segunda-feira um imposto de 0,2% sobre transações financeiras. A declaração foi dada em São Paulo em um evento com empresários, que também contou com a presença do governador do estado, João Dória, do PSDB. De acordo com Guedes, o imposto nos moldes da antiga CPMF passaria despercebido. E todo mundo pagaria, até traficante. Para o ministro, o tributo ajudaria a criar postos de trabalho, desonerando a folha de pagamento. Escola, você prefere 40 milhões de caras sem carteira de trabalho e sem nenhum imposto feito, você quer um imposto horroroso e desonerado, acabar com os impostos sobre a folha de pagamento. O ministro disse acreditar que parte da reforma tributária pode ser aprovada até o final do ano. Sobre a reforma da Previdência, ele afirmou não ter dúvidas de que o texto vai passar no Senado e que a Casa tem muita disposição em inserir estados e municípios na proposta, por meio de uma PEC paralela. Guedes ainda destacou que o secretário especial de desestatização, Salim Matar, está começando as privatizações devagar para não assustar. Nós vamos acelerar, a coisa é exponencial ao longo do governo. Você começa a concorrer e depois você vai passando, vai fechar com as empresas como o EBC, Valet, onde houve corrupção, onde prometeu treinar bala, não tem nada, só tem que funcionar. Nesta segunda-feira, Paulo Guedes recebeu um ofício do ministro da Justiça e Segurança Pública pedindo mais recursos para a pasta em 2020. Segundo Sérgio Moro, o montante projetado para o ano que vem gera preocupação quanto à viabilidade de implementação das ações do Ministério, como operações da Polícia Federal e emissão de passaportes. No ofício, o ministro afirma que o repasse previsto para o ano que vem é 32% menor se comparado com o orçamento autorizado para 2019. A presidente do IBGE, Susana Guerra, também encaminhou um ofício a Guedes, dizendo que a realização do censo de 2020 está ameaçada por falta de verbas. Segundo ela, se não for liberado mais dinheiro, a operação censitária fica claramente inviabilizada. Até o fim desta semana, o governo vai encaminhar ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual do ano que vem. É, ontem algumas lideranças lá no Congresso estavam falando da possibilidade de o governo desistir da proposta dele de reforma tributária e encaminhar apenas umas propostas isoladas para tentar conciliar com as propostas que já estão em tramitação no Congresso. Aí o ministro Paulo Guedes me disse ontem que eles vão de fato encaminhar a proposta dele e ele insiste nessa questão da CPMF, que vai ter um outro nome. Ele fala numa alíquota muito pequena que as pessoas vão pagar sem sentir, porque a grande preocupação é criar algum mecanismo que possa reduzir os encargos sobre a folha. O custo da contratação para as empresas é uma coisa que pesa muito, que atrapalha a geração de empregos. Sem dúvida, seria uma boa opção se ter essa alternativa de reduzir o custo para as empresas. Agora, a CPMF continua com os vícios de sempre e vai ser muito difícil isso passar lá no Congresso. Vícios que eu falo é que é o imposto regressivo, que ele tem a mesma alíquota independentemente da renda, ele acaba tendo o efeito multiplicador dependendo da cadeia produtiva. Então, para as empresas também acaba entrando na formação dos custos e formação dos preços finais pagos pelos consumidores. Se fala em pegar também a informalidade, se for uma alíquota pequena nem vai estimular tanto que as pessoas operem fora do sistema financeiro. Mas isso aconteceu no passado, quando foi cobrada a CPMF, em que nós tínhamos muitas transações em dinheiro, exatamente para evitar o custo desse tributo. Então, vamos ver qual vai ser a proposta de fato do governo. O governo ainda vai ter uma reunião hoje para tentar definir a equipe do Ministério da Economia, junto com a Secretaria da Fazenda. Então, o governo vai apresentar a proposta dele. Agora, a unificação de tributos é muito parecida com o que já está em discussão no Congresso, que é se criar um IVA, agregando vários tributos federais. O governo, em princípio, não queria avançar sobre o ICMS. Como percebe agora uma pré-disposição dos governadores, talvez defenda também essa unificação mais ampla. Quanto à tentativa de ressurreição da CPMF, seja lá o nome que tenha, se você dá um soco em alguém, você pode reduzir a intensidade, mas você não pode pedir que não sinta o soco para o alvo. Agora, o Paulo Guedes pode tentar aumentar o imposto, pedir que a gente nem registre, nem sinta, é um pouco exagerado.